Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo onde vamos falar sobre conhecimento, um conhecimento que temos em comum nestas três obras fantásticas. E conhecimento nunca é demais, né? Sempre estão inventando coisas novas e é essencial que a gente se mantenha atualizado. Já dizia Paulo Freire, ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo. Todos nós sabemos alguma coisa, todos nós ignoramos alguma coisa. Por isso, aprendemos sempre. Eu espero de verdade que você aprenda todos os dias. E o assunto destas três obras aqui é a união entre as pessoas. Pode ser a cooperação, a colaboração ou a sinergia, como você preferir. O primeiro autor, que é o autor Napoleão Hill, ele traz aqui 16 leis para o triunfo e a décima terceira lei é a lei da cooperação. Em especial, o autor fala do surgimento das lojas de departamento e como que novos resultados foram obtidos com a junção de esforços. Ele também fala que perfis diferentes, de profissionais diferentes, são essenciais para o funcionamento das empresas. Ele cita um exemplo de uma loja que tem o vendedor, que tem um perfil completamente diferente do contador, que por sua vez tem um perfil completamente diferente do comprador. Mas esses três profissionais são essenciais para que a loja funcione. Eu recomendo esse livro aqui para que você tenha novas ideias e compreenda esses conceitos essenciais para que você tenha bastante triunfo. O outro autor que eu quero falar é o autor Yuval Noah Harari. Ele traz aqui 21 lições para o século XXI e uma das lições é a lição sobre educação. Ele fala que se ele pudesse dar um conselho para os alunos de hoje é que os alunos aprendam os quatro C's, que é o senso crítico, a comunicação, a criatividade e a colaboração. Segundo o autor, a colaboração entre as pessoas, a junção de conhecimentos e habilidades diferentes é a chave para o futuro. Ele fala também sobre a tecnologia e como a tecnologia tira empregos de alguns setores. Mas ao mesmo tempo que a tecnologia tira empregos, ela também gera oportunidades e ela também traz melhoria para vários processos. Imagine você se a gente pegar robô e aplicar na construção civil. Imagine uma obra sem nenhum operário, sem nenhum trabalhador, apenas com máquinas. É claro que os trabalhadores vão precisar se qualificar tecnicamente para fazer manutenção nesses robôs, para operar estes robôs, mas uma consequência positiva disso é que os acidentes serão praticamente eliminados. Então a tecnologia sim, ela tira alguns postos de trabalho, mas ela também gera oportunidades e ela também traz mais segurança. E o outro autor, que é o Stephen R. Cowley, ele fala sobre a sinergia. E ele fala sobre sinergia dentro da sala de aula e também sobre sinergia nos negócios. A sinergia na sala de aula, ele fala que quando um professor faz um trabalho mais livre, ou algum trabalho por projetos, em algum momento pode vir aquela chuva de ideias, pode vir alguma insegurança até para o próprio professor, e pode ser que o professor mesmo saia da zona de conforto. Mas é nesses momentos, é quando as pessoas se trocam ideias, quando as pessoas discutem novas possibilidades, que surgem as novas soluções. Então a junção de pessoas também possibilita coisas inimagináveis, coisas que não existiam até então. Bom, esses foram os conceitos sobre trabalho em equipe, união entre as pessoas. Eu espero que você se sinta mais à vontade em se unir a outras pessoas, principalmente se você é da área da tecnologia. Nós, da área da tecnologia, precisamos nos juntar a outras pessoas para levar as nossas soluções e as nossas ferramentas para outros setores, assim, ajudando todo mundo a ter cada vez mais sucesso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e que você se junte a outras pessoas, e tenha cada vez mais triunfo e mais sucesso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo ano. E até o próximo ano.